Rapaziada, vocês sabem que eu tenho uma teoria que a chance de você dropar uma faca em uma conta É diferente da chance de você dropar uma faca em outra conta E assim, é a minha opinião, eu acho isso, tá ligado? Vai ser difícil mudar a minha opinião, muito, muito difícil Eu tenho como base a minha conta, que eu abro 400 caixas, não vem nada E uma conta aí de uma rapaziada Ó, pensando rápido assim, eu consigo já lembrar de umas 4 pessoas que eu conheço Meu amigo David, o Chevy, o Neox, esses 3 Enfim, tem pessoas que quando abre caixa da Valve, quando compra estrela numa operação Dropa os itens raros com uma facilidade muito maior, mano O Chevy já ganhou 3 AWP Fades Ele já ganhou uma Urso Safira E não vem falar que é a quantia de caixas que o cara abre, porque eu abro igual Mas a melhor faca que eu já ganhei foi uma Classic Case Hardener E não tinha pattern raro, não tinha nada de azul, enfim É a minha opinião, eu acho isso, eu tenho o direito de dar a minha opinião Ah, cachorro, então prova, prova aí com dados Mano, da mesma forma que eu não consigo provar, você também não consegue provar que isso é mentira Que as chances são iguais para todas as contas Você não consegue provar isso, então... É, é, mole Mano, eu tenho essa minha opinião E caras, eu estava fazendo aqui um compilado de clips Clips de pessoas dropando facas no CSGO E eu me deparei com 3 drops do QMS O QMS, né, ele não joga mais pelo time da G2, pelo time profissional Mas ele faz stream, faz stream pela G2, não sei se ele voltará a jogar como pro player, enfim E ele dropou 3 facas O mais legal é que o QMS é francês E lá na França tem aquela parada do X-Ray, como assim? Lá na França existe uma lei sobre loot box Jogos, empresas, enfim Não podem vender caixas Que a pessoa não sabe o que vai ganhar Então como que funciona lá na França? Você vê o que tem na caixa Então você escaneia a caixa, vai mostrar o item que tem lá dentro E aí você abre ou não Você tem o jeito de abrir ou não Ah, mas aí é fácil, né? Que a caixa de uma é só comprar sem caixas Escanear todas e abrir só as que tem faca Não é assim Quando você escaneia uma caixa, você só consegue escanear outra Se você comprar e se você abrir aquela caixa Enquanto você não abrir, uma caixa já escaneada, você não consegue abrir outra Então, assim, acaba sendo a mesma coisa que aqui no Brasil Inclusive, se vocês querem que eu coloque um VPN francês aqui no meu computador Arranje uma conta da França e abra caixas Desse modo, deixa muito like e diga nos comentários Muito comentário pedindo o fácil E, mano, não sei se o QNS abriu, assim, muitas caixas Pela reação dele, ele não estava com cara de um mano Que estava abrindo ali 300, 400 caixas Ele gostou dos drops, tá ligado? Então, assim, será que o QNS tem uma das contas privilegiadas? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal Cachorro 1337 Hoje eu estarei mostrando aí para vocês Alguns dos melhores drops Que aconteceram aí nos últimos 45 dias Tem drop de ProPlayer, tem drop de... Mano, tem drop de Blue Jam Eu não estou falando do drop do FBZ, não Tem um mano que dropou uma faca de diamante Você sabe que tem uma faca de diamante? Eu já fiz um vídeo sobre É uma Nomad Blue Jam Com quase 100% de azul Enfim, esse vídeo está muito bom Eu vou mostrar os clipes para vocês E falar sobre os melhores drops CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E lembrando, rapaziada Nesse mês, sorteio de 5 facas para usuários do cupom DOG E introduziu uma Carambit Doppler Então, além da Carambit Doppler Temos a Butterfly Crimson Web Skeleton Stained Ursus Doppler E M9 Aço de Damasco Vocês têm mais 7 dias para utilizar o cupom DOG No CSGO.net participar do sorteio 5 facas para 5 pessoas diferentes Facas que totalizam mais de R$20.000 CSGO.net Link do site e do formulário na descrição Você tem problemas com FPS no CSGO? Aconselho, então, o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayoneta Doppler E de uma Bayoneta Pegertooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora QNS aqui dropando já Uma Talon Knife Ultraviolet Que me parece ser uma Battlescare Né, bem desgastadinha Faca aí avaliada em cerca de R$1.200 Eu não percebo, eu não percebo Eu não percebo Esse é meu primeiro Numa! O que? Muito obrigado por fazer isso E vamos abrir o espectro, o que ele vai conseguir? Pico, red, niz, veni A Knife e é um entrega Oh meu Deus! Eu só abriu a Knife Ultraviolet O que? O que? No fucking way Holy fucking shit O que? Ah que galer O que? duquendo O que é? представляcia Dovido O que? O que? O que? o O que? O que?! O que? Skeleton Crimson Abbey, eu não sei dizer se essa Skeleton Crimson Abbey é uma Factor New, uma Minimal Wear ou uma Field Tested. Eu digo isso porque nas Skeletons, uma Field Tested, ela já não tem tanto desgaste, diferente de outras facas Crimson Abbey. Mas acredito que essa seja uma Minimal Wear, posso estar errado. De qualquer maneira, só pra vocês terem uma noção, uma Factor New dessa faca no buff ultrapassa os 5 mil dólares. A Minimal Wear, você encontra a partir de 1.700 dólares e a Field Tested, cerca de 1.200 dólares, ou seja, é uma faca bem cara, a Minas se deu bem. Um... Oh, 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 holy shit, oh, oh Oh my god. Oh my god. What? No way, dude. What? Esse cara, rapaziada, dropou nada mais Nada menos que a melhor Nomad Knife Blue Jam possível Possível, não tem uma Blue Jam pra Nomad melhor que essa A maior pattern, mano Não tá desgastado, eu acredito que seja Field Tested ou Mimoware O cara ganhou uma boa grana Eu diria que essa faca tem preço indefinido Pesquisando aqui, eu não achei nenhum anúncio Pra uma faca desse tipo Chuto aí de 5 a 10 mil dólares Ou mais, né Ou mais talvez, acho que pode ser bem mais De 10 a 15, talvez Watch this one though Look, look at all the peppers go by Watch See it Oh my gosh I just unboxed a knife Oh my God Let's go, dude Wow Let's go, baby Let's go Okay Let's go What do you mean? What do you mean, bro? Let me know Microphone muted 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 What happened? Microphone muted Check the check Mais uma vez o KNS Uma classic Classiczinha Não é uma skin cara Mas tá aí Oh, it started with a pink, bro Oh, my God Oh, my God I mean Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit Oh, shit Esse se deu bem Talvez o que mais se deu bem no vídeo Depois de uma da Blue Jam Simplesmente uma Butterfly Safira Stat Track Factory New, não sei o float Vamos considerar que tem os piores floats Possíveis ali pra Factory New, o float que não dá Overpay 0.05, por exemplo No mínimo, 16 mil dólares Cara, esse pai decidiu até melhor Do que o mano da Blue Jam Não sei Tô se delá ajo picho Tô se delá ajo p*** Tô se delá ajo p*** Tô se delá ajo p*** Oh Oh, dude Let's go Holy shit Let's go, dude We got a knife Oh, my God Eu vou derrubar! Oh meu Deus! Eu vou derrubar! Eu gostei de muito bem! Um... Muito divertido! É melhor do que eu acho! É sempre melhor do que eu acho! Stat-Track M9 Bayonet Doppler Factory F*** New! E pra finalizar a QNS, agora com o Manavad e a Tiger Tooth. Aaaaaaah! Pagoooooooo! QNS, três faquinhas. Mano, não lembro as últimas três facas que eu ganhei, porque acho que foi um 2021, outro 2020, outro 2019, enfim. Nenhuma faca muito cara nos drops do QNS, mas no geral, pô, tivemos nos últimos 45 dias aí drops insanos, né? Fora o do FBZ que eu não coloquei nesse vídeo porque eu já gravei um vídeo sobre. Enfim, rapaziada, a proposta desse vídeo é mostrar pra vocês aí os drops que tem acontecido no mundo das trends, enfim, no mundo do CSGO e, ao mesmo tempo, trazer informações sobre algumas skins. Na real, eu trouxe informações sobre todas as skins e comentei sobre algumas. Aqui no canal Cachorro 1337 você encontra todos os dias dois vídeos novos. Então, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! E aí